A sua vida não é só frevo e escama Você não é uma periguete, é uma dama Então não deixe ninguém te dizer que você não é capaz de ser o que quiser Roupa curta não é o motivo pra julgar o caráter de uma mulher Ela ganha espaço nesse mundo de hoje Todos necessitam de direitos iguais Agressividade faz comédia até pose